Só que eu falava do Inter, só. Aí os gremistas que me seguem, os caras, meu, precisava de alguém falar do Grêmio também, porque os caras não estão com vergonha na cara e estão quase caindo. Já estavam, um ano antes, já estavam quase caindo, fazendo fiasco já. E daí eu peguei e comecei a reagir nos dois. Inter e Grêmio, Inter e Grêmio. Aí um dia, cara, eu nem fiz nada. O Cortes, os caras estavam pegando no pé dele porque ele não estava jogando e não cruzando. Ah, castrado, não cruza. Aí, cara, aí eu fiquei... Tá ligado que ele é pastor, né, também? Aí eu peguei um vídeo dele pregando no YouTube, recortei e fiz uma dublagem em cima. Ele tá aqui, irmão, não sei o quê. Aí eu comecei a falar assim, irmãos, eu vou cruzar e ouvir um ameio, os caras, aleluia! Aí quando vê, eu peguei e botei no Reels aquilo ali. Cara, eu botei aquilo ali e fui viver. Aí saí do Insta, né? E daí eu lembro que meu filho tinha aula de bateria no dia. Aí fiquei o dia todo passeando com ele, levei pra aula. Tu consegue te desligar do... Me desligo, hoje sim. Eu aprendi de uns tempos pra cá porque eu ficava muito no Instagram, né? Aí eu tô no caminho voltando e o celular não para de tocar. Quando vê o meu assessor, eu falo assim, cara, meu, tira aquele vídeo lá do Cortes que tá dando uma bronca na internet que a mulher do Cortes... Não, calma! Pera aí, me explica! Ele, não, olha lá o teu Insta. Estacionei o carro e olhei. A mulher do Cortes, não! Porque eu não vou admitir um negro fazendo chacota com outro negro que não sei o quê e que é trabalhador e que ganhou título. Aí nisso... Só que ela achou que os gremistas iam comprar com ela, mas os gremistas queriam que ele largasse. Então os caras falaram assim que ganhou o quê? Ele tava junto com os caras que ganharam. Negão nem fardou, não. Para aí! Fiasquenta e não sei o quê. E daí eu fiquei assim. Daí os caras, tá, mas o que tem a ver agora? Se o cara é negro e tá jogando mal, não dá pra falar. Porque é negro. E eu não. Aí eu fico dividido, né? O Gilson pensa assim, bah, meu... Que ela me ameaçou. Ela falou assim, ó... Se tu não tirar esse vídeo até a meia-noite, o processo vai comer nas tuas costas. Aí ficou aquela incógnita que eu não falei mais nada. E os caras... Bah, meu, os caras esperando meia-noite, né? Será que o negão vai arregar? Será que não sei o quê? Aí o Gilson falava... Eu sou dividido. O Gilson dizia assim, cara... O Gilson sou eu. Ah, mas não explica aí. Ah, desculpa. Eu tava falando do Gilson. Eu digo, mas quer ter o Gilson? Chama o Gilson. O Gilson é o meu alter ego. O lado bom. Ele falava assim na minha cabeça, cara... Ah, o Gilson fala que o Gilson... É, tira isso aí. Tira. Evita se comandar. Tira, negão. Tira. Fica frio. Deixa assim. E o Nego D dizia assim, cara... Não aceita. Arreia, Nego. Arreia. Aí quando eu vi, eu pensei... Tá, meu. Quem é que me fez ganhar dinheiro? O Gilson ou o Nego D? Tá, Gilson. Dá uma acalmada. Dá uma acalmada. Aí meia... Quando deu meia-noite em ponto cravado, eu fiz um vídeo saindo do box enrolado na toalha. Que ela falou bem assim, ó... Se tu não tirar o vídeo até a meia-noite, o processo vai comer no teu lombo. Meia-noite eu tava saindo do box dizendo assim, ó... Juliana, minhas costas tão bem limpinhas pro processo comer aqui. E daí fiquei uma semana inteira pegando o pé dele, fazendo vídeo. E daí comecei a pegar no pé dela também. Cara, aí ficou feio pra ela. Porque eu não... Em nenhum momento eu diminuí ele. Cara, eu não ofendi. Inclusive de todos os jogadores que eu falei, foi o que eu menos falei. Eu fiz uma dublagem. Eu vou cruzar, aleluia. Só isso. Aí, tipo... Cara, eu acho que assim, quando tu é uma pessoa pública, principalmente que é um jogador que tá sendo contestado e tá sendo muito bem pago... Cara, tu tem que saber que tu vai receber crítica. Imagina todos os jornalistas da rádio Grenal da Gaúcha que criticaram ele. Muito pior. Ela nunca fez isso. Aí por que sou eu que sou um cara que sou influenciador e sou um comediante e não posso? Tu acha que isso é uma realidade, né? Porque tu faz esse humor mais assim de contestação, de ácido e tal, desde o início. Sim, sim. E no início tu não tinha essa contestação, esse cancelamento. É porque... É aquela história, né? Depois que tu ficou famoso e teve uma audiência bacana nas mídias sociais, aí tu... É que tu incomoda, né? Porque, tipo assim, por exemplo, antigamente lá quando eu tava começando, a maioria dessas pessoas não me conhecia, então não chegava. Hoje o cara me bloqueia, mas se eu falar dele vai chegar de algum jeito, né? Porque sempre tem um amigo que vai mandar, um conhecido vai tirar sarro. Só que, cara, eu penso assim que nem eu, eu sou comediante, eu falo dos caras e às vezes os caras falam de mim ou fazem piada ou até mesmo mal, me criticam e tal. Cara, eu tenho que saber que eu tô na chuva, né? Tá certo.